Bem pessoal, está pronto o nosso bolo de suco de repolho, olha como ficou fofinho, veja ó, esse aqui eu vou comer ele com manteiga bem quentinha, vou derrubar ele aqui ó, a manteiga chega a derreter, olha, humm Bolo de repolho, vamos colocar aqui, olha, macio, com a manteiga derretida ficou mais delicioso, olha, humm Olha que delícia pessoal, nem parece, nem é inacreditável, bolo feito de repolho